Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Ceará pra você. Quem será o novo técnico do Ceará? Essa é a pergunta que está na cabeça dos torcedores do Ceará. É a pergunta mais importante nesse momento. Porque dependendo do treinador, o ano poderá ser bom, mais ou menos, ou horrível. O bom seria realmente voltar a Série A do Campeonato Brasileiro. E pra isso precisa de um técnico competente e, na minha opinião, um treinador experiente, um treinador cascudo. Mas vamos ouvir a opinião de Jota Rômulo, da Verdinha, do Diário do Nordeste, que vai falar a sua opinião. Quem deverá ser o novo técnico do Ceará? Confere. Eu gosto muito de dizer, Jotinha, que esse momento de bola parada é o momento mais importante para um planejamento, para fazer um bom futebol pensando na temporada. Sai daqui, ó. É o planejamento que começa pensando aí nas projeções, pensando aí nesse planejamento, pensando no calendário, perdão, que tem aí no próximo ano, hein, Jotinha? É um momento especial, viu, Denise? É um momento que a gente até pensa que não tem muitas notícias, mas é nesse período, e você frisou legal mesmo, nesse período de mexer com uma nova perspectiva, novos projetos, é que surgem as notícias. E o Ceará está passando por isso, está tentando se reorganizar. A gente estava até falando ali na redação, né, que é um momento, assim, para o Ceará, de cara, já voltar à primeira divisão. Não assim subestimando e nem menosprezando os adversários, mas a Série B, para o Ceará tentar já voltar e não passar muito tempo na Série B do Campeonato Brasileiro. E começa por esse planejamento, é arrumar a casa, trazer o executivo, trazer o coordenador, que já é o Paulo César Guzmão, né, o coordenador, esse, vai permanecer, né, já foi anunciado, mas modificar para poder mudar e voltar logo à primeira divisão. Notícia quentinha, hein? Quentinha, quentinha de última hora, o Ceará, olha, já acertou a contratação do novo executivo de futebol, já tem informação aí no nosso Diário do Nordeste, você já pode acessar a nossa página de jogada, que tem essas informações aqui do Juliano Camargo. Juliano Camargo, fui até pesquisar um pouco sobre a história dele, nesse cargo de executivo, estava no Criciúma, teve também no Sampaio Correia, teve experiência também em passagens como coordenador técnico, assistente técnico em análise de mercado no São José, no Paraná, no 15 de Piracicaba, no Ituano, na Ferroviária e até no próprio Corinthians, tá, gente? Então ele vai aí ocupar a vaga que era do Sérgio Dimas, vai chegar na capital cearense em breve e a expectativa maior é da escolha do técnico, que ele vai fazer também parte desse processo de escolha do novo técnico do Ceará. Lembrando que o PC Guzmão, que é o coordenador técnico, permaneceu na equipe e fez parte de todo esse processo de escolha do novo gerente, novo executivo, perdão, Juliano Camargo. A gente fica assim, é, 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 Jotinha, eu vou confessar que eu não conhecia muito, assim, o trabalho do Juliano, fui dar uma pesquisada agora antes de começar o programa, que ele estava no Tigre, no Criciúma, desde 2021. Então, assim, se ele já estava no time, na minha percepção, fazendo um trabalho desse com o Criciúma durante tanto tempo, tendo resultados, a gente fica na expectativa boa que faça um bom planejamento para o Ceará pensando na Série B, hein? É verdade. E ele foi, ele estava, né, no Criciúma quando acendeu a Série B. Acendeu, isso. Em 2020 ele chegou lá e o time acendeu da C para B, disputou a Série B esse ano, aliás, vai também disputar com o Ceará em 2023, né, o ex-clube do Juliano Camargo e também foi campeão da segunda divisão do Catarinense, né, pelo próprio time do Criciúma. É um, a gente não conhece, mas ele tem aí no que você leu sobre o currículo dele, sobre experiências dele, passou pelo Corinthians, né, São José, alguns times. É torcer, né, Denise, para que ele venha e com o seu conhecimento, claro que ele tem, e se não fosse assim não teria sido contratado, que ele traga novas experiências para a equipe do Ceará para ajudar o time do Alvinegro a sair dessa Série B voltando à primeira divisão. E agora tem que ser logo esse treinador, né, Denise? Porque o campeonato, a temporada já começa em janeiro e tem campeonato cearense, né? O Ceará disputa, a Fortaleza vai disputar um penta campeonato, essa disputa vai ser acirrada com o Ceará, creio, então já tem que arrumar essa casa o quanto mais rápido possível. Já que você falou de treinador, Jotinha, eu queria, a gente, bora aqui fazer uma escolha? A gente já traz o Samuel Conrado também, que tem informações sobre os jogadores do Ceará que retornam de empréstimo, se eles vão ficar ou não, a gente vai fazer uma análise aqui também, mas temos aqui algumas opções quando a gente fala sobre técnicos, quem está livre do mercado? Lembrando, gente, esses técnicos não são assim que o Ceará está planejando, procurando, quem sabe, pode até ter sondado sim, mas assim, são comandantes que estão livres no mercado e a gente traz aqui para você, torcedor, para você votar também. Quem você escolhe, meus amigos, eu vou até botar aqui na enquete, Cris, no YouTube, quem você escolhe, torcedor, para ser técnico? As opções aqui são boas, Jotinha? Nós temos o Jair Ventura, nós temos os Roger, nós temos o Barroca que estava no Bahia, nós temos aí o Jorginho e nós temos aí o conhecido, hein? Lisca. Lisca, quem seria na tua opção, hein, Jotinha? Olha, Denise, o Lisca tem uma empatia com o torcedor do Ceará, né? Torcedor do Ceará gosta do Lisca, mas o Lisca, ele ano passado, ele me parece que treinou quatro clubes, ele treinou o esporte, saiu para o Santos, Santos para o Havaí, não lembro outro time, mas deixou o esporte numa situação meio complicada, quando recebeu o convite do Santos, né? Então seria algo assim, na minha visão, o treinador do Ceará deveria ser um que viesse para a temporada, tá certo? A tendência é essa, né, Jotinha? O Ceará não pode ficar trocando de treinadores, né? E o treinador que possa ser contratado pelo Ceará tem que assumir esse compromisso também, de não deixar em caso de um convite. Exemplo, o Ceará teve esse ano, né, que Dorival chegou para o Ceará, estava fazendo um bom trabalho, mas aí o Flamengo, o requisitou, ele foi para lá, o Ceará caiu numa baixa técnica, até vir Marquinhos, até chegar aí o homem que não era treinador, passou a ser o Lúcio Gonzalez. Então tem que ser essa coisa bem amarrada. Treinador, ele também não pode ser demitido por uma, duas, três derrotas. O foco do Ceará é voltar à primeira divisão, tem que contratar um treinador que assuma o compromisso de permanência e o Ceará também assuma esse compromisso de não demiti-lo, né? Porque o Ceará precisa dessa estabilidade. Não pode ser um treinador que venha e tenha instabilidade, tem que ser estabilidade, né? Dar estabilidade desse treinador de treinar o time do Ceará para tentar voltar à primeira divisão, sem esquecer também as outras competições que são importantes para o Ceará. Isso aí. Dessas opções, hein, Jotinha? A gente tem até também informações lá no Diário do Nordeste, torcedor. E você também, torcedor, pode mandar a sua mensagem aqui no nosso YouTube. Faz aí a sua escolha, né? Quem você escolheria aí para ser a opção para o novo técnico do Ceará. Lembrando também que, além dessas opções, você pode dar palpite aqui para outras opções também. Perfil de Série B em busca de um acesso, Jotinha. Nós temos aí grandes nomes que já fizeram parte de grandes desses processos aí. É, o Jair Ventura fez um trabalho espetacular no Goiás, né? A permanência do Goiás na primeira divisão deve ser também um bom trabalho feito pelo Jair Ventura, que é um treinador conhecido como retranqueiro, mas que conseguiu vitórias importantes dentro desse campeonato brasileiro. Seria um nome, um bom nome, não é? Seria uma boa escolha. Tem outros também, eu estava lendo há pouco no Twitter, parece que o Antônio Carlos Zago vai acertar com o Bahia. Estava na Bolívia, né? Foi campeão boliviano, desde 2021 estava por lá, 2019, se não falo em memória, e está acertando com o Bahia. Também seria um nome, né? Outros que a gente já conhece, Chamusca, Enderson Moreira, que são tidos como treinadores que chegam, conhecem os acessos, os caminhos dos acessos, né? Poderia ser também, mas eu escolheria um outro nome diferente que não tivesse passado por aqui. Jair Ventura, para mim, seria um ótimo nome para a equipe do Ceará. Para fazer esse processo, né? O Eduardo Barroca que estava no Bahia também. Também é o Barroca, muito bom, né? Teve aí o acesso com o Bahia e não vai mais permanecer na equipe. Então, esses são os técnicos que estão, entre outros, a gente escolheu aqui cinco técnicos que estão no mercado. O Jorginho também, que teve uma passagem muito rápida. Meteórica aqui pelo Ceará, né? Acho que não voltaria não, né? O clima, talvez, o clima não era... Então, vamos tirar aqui o Jorginho aí dessa lista aí. Jorginho aí dessa lista.